Salvador, a capital do estado da Bahia, é um destino vibrante e cheio de história que encanta visitantes com sua cultura rica, belas praias e arquitetura colonial. A cidade é famosa por sua hospitalidade, música, culinária e tradições afro-brasileiras. Aqui estão alguns dos pontos turísticos imperdíveis de Salvador. O Pelourinho é o coração histórico de Salvador, um bairro repleto de casarões coloniais coloridos, igrejas seculares e ruas de paralelepípedos. O Largo do Pelourinho ganhou destaque internacional não apenas por ser o cenário do videoclipe de Michael Jackson, mas também por contar com a participação marcante do grupo afro-brasileiro Holodum. O elevador Lacerda é um ícone de Salvador, ligando a cidade alta à cidade baixa. Inaugurado em 1873, oferece vistas deslumbrantes da Bahia de Todos os Santos e do Mercado Modelo, um centro de artesanato e lembranças localizado na cidade baixa. Este elevador urbano é uma obra-prima da engenharia e uma experiência obrigatória para qualquer visitante. O Pelourinho, a história a contar, no ritmo do samba, é fácil se encantar. Salvado na Bahia, onde o sorriso é leve e onde o amor é fé. No calor da Bahia, o sol a brilhar, nas praias douradas, o mar a dançar. Salvado na Bahia, onde o sorriso é leve e onde o amor é fé. No Pelourinho, a história a contar, no ritmo do samba, é fácil se encantar. Salvado na Bahia, onde o sorriso é leve e onde o sorriso é leve e onde o sorriso é leve e onde o sorriso é leve. Localizado próximo ao elevador Lacerda, o Mercado Modelo é o maior centro de artesanato de Salvador. Aqui, você pode encontrar uma variedade de produtos típicos, desde roupas e acessórios até esculturas e objetos de decoração. Além das compras, o Mercado oferece uma visão autêntica da cultura local, com apresentações de capoeira e pratos típicos da culinária baiana, como o acarajé. O Largo Terreiro de Jesus é um dos locais mais emblemáticos e históricos do Pelourinho, no coração de Salvador, Bahia. Este espaço vibrante e culturalmente rico é um ponto de encontro central tanto para moradores quanto para turistas, e está cercado por alguns dos mais importantes edifícios e instituições da cidade. O amor é fé, no calor da Bahia, o sol a brilhar, nas praias douradas, o mar a dançar, salvando a cidade de encanto e magia, onde a vida pulsa com energia. O farol da Barra, situado na ponta de Santo Antônio, é outro ponto turístico icônico de Salvador. Além de sua função histórica como guia para navegantes, o farol abriga o Museu Náutico da Bahia, que exibe uma coleção de artefatos marítimos. A região ao redor do farol da Barra é um excelente local para apreciar o pôr do sol e desfrutar de um passeio à beira-mar. A igreja de Nosso Senhor do Bom Fim é um dos lugares mais sagrados de Salvador, famosa por suas fitinhas do Bom Fim. Essas fitas coloridas, amarradas nas grades da igreja ou usadas no pulso. Salvador é uma cidade que combina perfeitamente história, cultura e belezas naturais. Cada um desses pontos turísticos oferece uma experiência única, permitindo que os visitantes mergulhem na rica tapeçaria cultural da cidade. Seja explorando o vibrante Pelourinho, admirando a vista do elevador Lacerda ou relaxando nas praias paradisíacas, Salvador promete uma viagem inesquecível.